Vixe, a escola diz que emite certificado e o cliente está pedindo para mim agora. Eu posso emitir certificado para aluno particular? Como é que funciona isso? Fala, professor! Vinícius Diamantino da de prof para prof aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu quero falar sobre certificados dos professores particulares. Nós damos aulas particular, mas e aí? A gente tem que emitir certificado? Como é que funciona essa emissão? Eu posso emitir um certificado? E, claro, para que eu vou emitir um certificado? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é descobrir o que o aluno vai fazer com esse certificado depois. É muito comum os alunos acharem que os certificados de inglês do professor particular ou da escola de idiomas seja algo com uma aceitação parecida com a da escola, da graduação, de qualquer outro lugar que ele leva aquele certificado, o empregador ou a pessoa que for avaliar esse candidato vai olhar e vai falar, ah, não, ele tem um certificado de inglês, então ele sabe inglês. E aí a maioria dos alunos tem essa impressão errônea de que qualquer certificado vale. E enquanto professores nós sabemos que não é bem isso. Então o primeiro ponto vai ser perguntar para o aluno o que ele vai fazer com esse certificado, onde ele precisa de apresentar esse certificado depois. Bom, então descoberto o que o aluno vai querer fazer com esse certificado, agora é o momento de educar o aluno, de realmente ensinar para ele como é que funciona essa questão de certificados no Brasil. Nós, enquanto professores particulares, assim como as escolas de idiomas, tanto faz qual, a gente tem o status de curso livre no Brasil, o que significa que os novos certificados têm o mesmo peso, que é aproximadamente nenhum, infelizmente. Então a gente precisa de ver o que o aluno vai querer fazer com esse certificado, se ele quer uma entrevista de emprego numa multinacional, ou se ele quer um intercâmbio em outro país. Então eu preciso de identificar o que o aluno vai querer fazer para eu poder orientá-lo. Por exemplo, que se ele pegar o certificado do professor ou da escola e levar numa empresa ou numa viagem, ele provavelmente vai ter que fazer a prova da mesma forma, vai ter lá uma avaliação de capacidade linguística que ele vai ter que se submeter do mesmo jeito para provar que ele realmente tem aquele nível de inglês que ele disse que tem, ou que aquele certificadozinho ali comprova para ele. Nós, enquanto professores de inglês, nós já sabemos disso. O problema é que as escolas oferecem o certificado como se fosse um diferencial, e nós sabemos que não é. E a escola, ao oferecer esse certificado como um diferencial, o aluno acaba acreditando que realmente ele precisa desse certificado para mostrar em algum lugar. E se for esse o caso, você, enquanto professor particular, pode emitir um certificado da mesma forma. Você simplesmente vai abrir ali um Word, gera um PDF para ele, ou abre no PowerPoint para ficar bonitinho, coloca ali uma esteticamente legal, põe a sua logo, assina embaixo, coloca o seu nome, põe o seu CNPJ no cantinho, e coloca lá que você certifica que o aluno fulano de tal, 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 fez o curso de inglês com você durante tantas horas, é interessante que você tenha o número de horas, fez o curso de inglês com você durante tantas horas, e que, de acordo com a CFR, a Cameron Opinion Framework of Reference, o aluno está num nível, sei lá, A1, A2, B1, B2, C1, C2, de acordo com o que ele estiver. E você pode, inclusive, no verso do certificado, colocar ou uma mini, mini, mini tabelinha do CFR, só para servir como referência para o empregador que for olhar aquele certificado, ou você pode colocar só um link mesmo, que vai levar até o site oficial de Cambridge. Isso porque o aluno vai entregar aquilo ali para o empregador, ou para quem quiser olhar aquele certificado, ele vai simplesmente dar uma olhada, ver que aquilo ali é razoável, mas, de uma forma ou de outra, o aluno vai acabar tendo que fazer um exame, uma avaliação de performance linguística de qualquer forma. Pensando na questão legalidade do contrato, como o contrato não tem um real peso, ele não tem nenhuma necessidade de legalidade. Então, você não precisa de registrar o contrato, você não precisa de ter uma liberação de algum conselho ou órgão para você emitir esse certificado. Você mesmo, quando professor particular, você vai lá, cria o seu documentozinho ali no PowerPoint, o seu modelo, para todos os alunos, você só edita lá o nome do aluno, o número de horas, o nível que ele se encontra e a data, e você pode reemitir aquele certificado para quantos alunos você quiser, não tem muito segredo, não tem muita lei que vai regir sobre isso. Nós temos, sim, leis que vão falar sobre isso, e aí, algumas delas são federais, algumas delas são estaduais, eu já vi até algumas municipais que vão regir sobre isso, mas em relação a cursos mais abrangentes, cursos de escolas ou universidades públicas, cursos, ainda que cursos de inglês, mas que são oferecidos por universidades públicas, então, quando você tem algo já nesse sentido mais público, na esfera pública, você consegue ter os certificados que são um pouquinho mais aceitos, vamos dizer assim. Então, os nossos realmente não vão fazer muita diferença, então, pode emitir certificado sem dona consciência. Explicado isso para o aluno, aí eu vou dizer para ele o que é importante ele ter, que os nossos certificados mesmo, que não vão fazer muita diferença, o que vai realmente fazer diferença para ele, são as certificações internacionais, como as de TOEFL, TOEIC, e especialmente as de Cambridge também, como as duas primeiras nem tanto, mas o FC, CAE, CPE, o IELTS, então, são todas essas certificações que valem bastante a pena tirar, porque elas têm um peso internacional, um respeito e um respaldo internacional muito grande. Então, é muito interessante a gente não só dar o curso normal para o aluno, como, inclusive, sugerir que o aluno já faça também um preparatório e já tire uma certificação, pelo menos um FCI de Cambridge, que é uma prova de todos esses níveis. Ela é uma que está um pouquinho abaixo, ela está ali no nível B2 do inglês, e, ao tirar um FCI, o aluno tem condições de ser aceito no mestrado, ele tem condições de ser aceito num doutorado. Eu mesmo, quando eu trabalhei no aeroporto, eu trabalhei pela Gol Linhas Aéreas, e eu tive que fazer uma promoção, um processo seletivo para uma promoção lá na Gol. E eu simplesmente entreguei o meu certificado de FCI, que eu tinha na época, e, simplesmente, com o certificado de FCI, eu pulei toda a etapa de avaliação de língua estrangeira. Eu já tinha sido aprovado com 100% simplesmente por ter um FCI. Então, vale muito a pena sugerir que o aluno faça uma certificação. Vai ser muito mais útil. É claro que é mais caro e mais complexo, mas é muito mais útil, tanto linguisticamente falando, como documentalmente falando, que o aluno tenha essa certificação em mãos. Bom, esse é um assunto bem tranquilo. Não tem muito o que ter medo. Pode mandar os seus certificados para os seus alunos. Deixa ele satisfeito com o certificado. Em alguns momentos, para algumas situações específicas, talvez os alunos vão precisar só de uma declaração de horas para apresentar, por exemplo, na graduação, na universidade, ou no emprego, como cursos livres que ele está fazendo por fora do trabalho. Alguns trabalhos vão exigir essa declaração de horas como prova de que ele está fazendo o curso e que, talvez, ele está recebendo um subsídio da empresa ou, simplesmente, um horário para a graduação para ele concluir. Então, pode ser que ele também vá precisar desse sentido. E é só você emitir uma folhinha, mesmo dizendo que o aluno tal, 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 está fazendo horários com você tantas vezes por semana, desde a data tal, que ele já concluiu tantas horas de curso. E assinar aí embaixo, coloca o seu CNPJ, está tudo certo, funciona super bem. Maravilha? Pessoal, era isso por hoje. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito de certificado, pode mandar aqui embaixo para mim. Deixe nos comentários. Lembra também, curte a página, se inscreve no canal. Eu preciso desse apoio de vocês para a gente poder continuar mantendo os vídeos aqui e produzindo muita coisa. Inclusive, se você tiver dúvidas, coloque dúvidas aqui embaixo sobre outros assuntos. Me dê ideias sobre o que você gostaria que eu falasse aqui em próximos vídeos. Pode deixar nos comentários aqui também, que eu vou levando tudo em consideração. A gente vai gravando vídeos. Toda semana tem um vídeo novo. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.